O que é a música que nós vamos fazer agora? É uma música que a gente gosta muito, e toda vez que a gente toca ela... É uma música que eu vou fazer agora... É uma música que eu vou fazer agora... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal